Trabalhos da CPMI do golpe voltam, com pedido de expulsão de bolsonarista e a relatora, Rani, interrompida. Agora escutei, bem distante, mas escutei. Olha, Ari e Amadeu, telespectadores, é isso mesmo, viu? Ainda está rolando aqui a sessão da CPMI porque eles ainda estão nos discursos para poder votar o plano de trabalho da senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Ela foi interrompida várias vezes, teve um bate-boca no início da sessão e agora eles decidiram separar o plano de trabalho dos requerimentos que ela apresentou. Ela apresentou 37 pedidos de quebra de sigilo e também de depoimentos, de testemunhas, convidados e convocados. Dentre esses nomes, a gente tem inclusive aí uma relação, Amadeu, tem como a gente... O Ari vai ler ou eu falo aqui alguns? Estão, por exemplo, Anderson Torres. Nádia, não tem cartela, não tem cartela, não foi feita. Então, vamos lá. Então, vou citar, vou citar alguns. Tem Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança aqui do Distrito Federal e ex-ministro Bolsonaro. Tem também Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro ainda. Tem também Tenente-Coronel Mauro Cid. Esse a gente também sabe o motivo, inclusive aquelas conversas que foram interceptadas pela Polícia Federal. Ele era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem também Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Também era o vice de Bolsonaro. E também tem os nomes do governo. Ricardo Capelli, que era o interventor quando o Anderson Torres foi retirado e o Ibanez também foi retirado do cargo, né, por algum tempo. E outro nome também do governo é o general Gonçalves Dias, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e que foi flagrado andando com os manifestantes no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto. E também tem uma outra acusação que fazem sobre ele, sobre o envio de um relatório falso aqui ao Congresso. Inclusive foi pedido também essa quebra de sigilo de informação. Agora a gente vai ver, Amadeu, a parte que vocês gostam. O bate-boca logo no início da sessão, quando o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pediu a expulsão do deputado bolsonarista André Fernandes, do PL do Ceará, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente pelos atos do dia 8. E essa questão de ordem minha se refere, nesses artigos, ao afastamento e substituição do deputado André Fernandes da comissão parlamentar mista do inquérito pelos motivos dos atos golpistas de 8 de janeiro. O deputado Rogério Correia fez uma questão de ordem, deputado, você fez a questão de ordem. Eu estou indicando ela ao presidente Pacheco, vou entregar a você. É, perfeito. O deputado Rogério Correia fez uma questão de ordem, o deputado Felipe Barros fez a contradita, a mesa vai decidir e decide no sentido de indeferir a presente questão de ordem, haja vista decisões anteriores daqui do Senado, da Câmara e do próprio Congresso Nacional, de que não existem deputados pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. Além, para a livre encaminhá-la ao presidente... Eu não solicitei a vossa excelência... Eu passo a palavra... Eu não solicitei a vossa excelência que fosse a vossa excelência deferir o... Nesse caso, a solicitação é que eu fiz a vossa excelência para que entregasse ao presidente Rodrigo Pacheco. Nesse caso, a vossa excelência mesmo pode fazer essa entrega, deputado. Nesse caso, a vossa excelência mesmo pode fazer essa entrega. Eu passo a palavra à relatora para que proceda a lei. Eu não vou mais conceder questões de ordem. Só para não precluir. Eu quero avisar, com a vossa excelência, que eu estou recorrendo da sua decisão à mesa do Congresso Nacional. Nesse caso, ao nosso entender, a CPI atua como uma investidura sem poder de autoridade judiciária. Se aplica aqui as regras de sucessão... Eu não... Deputado, essa questão de ordem, a vossa excelência faz não na questão de ordem. Não precisa me comunicar. Eu não vou mais conceder questões de ordem. Você não pode me descer em algo. Líder, eu não vou mais conceder questões de ordem. Eu passo a palavra à relatora para que proceda a lei. Você não pode me descer em algo. Se não é a vossa excelência que foi remetida, o senhor está abusando... Vossa excelência, deputado, vossa excelência, eu não estou conhecendo da vossa questão de ordem. Presidente Arthur... Não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E vossa excelência tem todo o direito de encaminhá-la ao presidente do Congresso Nacional. Presidente Arthur... Aí, Amadeus, só para vocês entenderem, o presidente da CPMI, Arthur Maia, ele negou esse pedido ao Rogério Correia. Mas o Rogério Correia, depois, inclusive, em entrevista concedida aqui para a gente, ele falou que vai recorrer ao presidente do Senado. Vamos ver aí o que falou o Rogério Correia. Vamos lá, você. A verdade é a substituição dele, porque ele está indiciado pela Polícia Federal e, ao mesmo tempo, é investigado no Supremo. Então, ele não pode fazer parte de uma investigação por um crime que ele é acusado e ele não pode ser investigador do próprio crime. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro. Então, cabe ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fazer as indicações. Então, é a ele que eu apresento o recurso e espero que o recurso seja acatado. Vamos lá, Raniel. Eu ouvi aqui o pleno do jogo, porque há duas situações. O presidente da CPI entende que não existe meio deputado. Ou ele é deputado para tratar de todos os temas e opinar sobre todos eles, ou ele não é deputado. E o senador Rogério, o deputado Rogério Correia entende que, ora, se ele é investigado, ele não pode participar das investigações. As duas teses são respeitáveis, mas o direito é uma ciência aberta. Pois não, Ananias? Não, Amadeu, no meu entender, não é questão de ser meio deputado, é questão de estar sendo alvo de investigação por conta do 8 de janeiro e integrar uma comissão que investigue exatamente o 8 de janeiro, ao ponto que ele, como membro da comissão, vai ter acesso ao que a investigação do Congresso levantar. Então, com acesso a esses dados, ele pode, inclusive, usar esses dados na investigação que ele é alvo na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal. Então, é o ponto-chave da questão. Como investigador, ele ser investigado e, como membro da comissão, ter acesso a esse documento que a investigação do Congresso vai levantar. Aí, um claro conflito. Estamos falando do deputado André Fernandes, que está sendo, inclusive, investigado no Supremo Tribunal Federal. Mas agora, Raniel, eu quero que você me esclareça uma coisa. Vamos supor, o deputado André Fernandes, vamos supor que ele não entre na comissão, seja excluído da comissão. Mas, mesmo assim, ele não tem acesso a participar dos debates e aos relatórios? Sim, qualquer parlamentar pode participar. Inclusive, agora são os suplentes que estão participando, né? Se, por acaso, ele sair, né, Rodrigo Pacheco, acatar esse pedido, aí o PL, que é o partido dele, vai ter que indicar um outro deputado do PL para substituí-lo. Mas, mesmo assim, ele vai poder participar dos debates. Qualquer parlamentar pode fazer isso. E outro pedido também vai ser apresentado, Amadeu, acrescento aqui para vocês comentarem, na comissão de Constituição e Justiça. O deputado Rubens Pereira, do PT do Maranhão, que é do direito constitucional, ele considera André Fernandes suspeito. Em um caso de suspeição, ele vai entrar com esse argumento na CCJ. Tanto faz ele ser membro ou não, ele vai ter... Não tem um nível de acesso, não. Vamos bem que o povo pode apoderar as coisas. Explique, por favor. O que é que acontece? Existem documentos que são enviados para a comissão sobre sigilo, inclusive tem que ser sobre sigilo, porque tem policiais que estão ali trabalhando, muitas vezes, sobre dispácio ou sobre a proteção de um caso. Ah, sim, eu já vi, vão até para um cofre, mas nesses casos é só o presidente relator. Não, 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 só nesses casos aí, os membros da comissão têm acesso. Todos? Tem acesso, é verdade. É fechada. É fechada a sessão e eles têm acesso, né? Ok. Então é por isso que... Então ele não pode ser membro da comissão, porque ele, inclusive, coloca em risco a administração da justiça. Quem é? Mari? Inclusive ele coloca em risco a administração da justiça. Certo, certo. Quando se faz isso, a suspensão, não é para proteger a ALB, é para proteger a própria administração da justiça nesse caso. A peça acusatória. A peça acusatória. A investigação em si. Ranielle, fala, Ranielle. Acabou agora a sessão e a senadora Elisiane Gama vai falar aqui com a gente. Você quer escutar alguma palavra dela? Ou não, vamos lá. Vamos escutar, então. Olha, já foi aprovado, viu, o plano de trabalho, Amadeu. 18 votos favoráveis e 12 contrários. Vamos escutar a relatura agora. Senadora Elisiane Gama. Não, foi feito um acordo e os acordos, eles servem exatamente para isso, não é? Nós tivemos uma decisão que passou pela questão regimental, apresentamos um volume de requerimentos em anexo no plano de trabalho, como da mesma forma o presidente havia apresentado alguns outros requerimentos. Então, como o regimento tem uma previsão de 48 horas de antecedência, nós então construímos o acordo para que todos esses requerimentos entrem na pauta, portanto, na ordem do dia, na semana que vem. O que nós saímos dessa comissão é com o dever cumprido. Fizemos um plano de trabalho que entendemos, na verdade, uma lógica que vamos seguir analisando desde o processo eleitoral que ocorreu, portanto, já depois do resultado eleitoral, seguindo aí por atos que tiveram uma relevância muito grande, que foi o 12 de dezembro, onde houve a tentativa da invasão da sede da Polícia Federal, seguindo no dia 24, onde claramente tivemos um ato terrorista, a tentativa da explosão de um carro-bomba, um carro de combustível, o que traria, na verdade, uma proporção aí sem precedentes e, portanto, é uma preocupação muito grande, porque foram atos que antecederam o 8 de janeiro. E aí, portanto, no 8 de janeiro, nós nos debruçaremos dos vários requerimentos que estaremos aprovando na semana que vem, tanto de recolhimento de informações como de oitivas que virão na sequência. Então, eu acho que, de forma geral, foi um dia, de fato, muito produtivo e a aprovação do relatório é a demonstração que nós estamos no caminho certo e faremos, não há dúvida nenhuma, um grande trabalho pelos próximos 180 dias, que é o que diz o regimento apresentado, portanto, da criação dessa CPMI. Senadora, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a senhora, inclusive, já explicou, mas a senhora acredita que vai ter indispensável a presença dele aqui como convidado? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pergunta que muitos já me disseram, é o andar da CPI que dirá se ele virá ou não. Nós estamos trabalhando com a devida responsabilidade, eu deixei isso muito claro, durante cada detalhe, na verdade, do nosso plano de trabalho agora. Nós vamos receber inquéritos, nós vamos ter oitivas e eu acredito aí que nas próximas semanas nós teremos, de fato, um parâmetro melhor se ele será, de fato, convocado ou não a esta comissão. O fato é que se tivermos, realmente, elementos que subsídem, que faremos isso e que apresentaremos, de fato, um requerimento de convocação. No plano de trabalho, a senhora menciona a necessidade de ouvir o ministro Flávio Dino, mas nos requerimentos não houve... Oi, oi, oi. Maniel, ok, então, acho que aí você já fez a pergunta-chave, as duas, né? Primeiro, a aprovação do relatório e, segundo, a possibilidade de convite ao ex-presidente Bolsonaro, ela disse que depende do andamento da comissão. Deixa eu fechar com as opiniões aqui do Ari e da Marta sobre André Fernandes participar ou não. Marta? Amadeu, eu acredito que o deputado, ele não deveria nem estar ali, presente na CPMI, ele não deveria nem compor os membros dessa comissão mista parlamentar de inquérito. E aí a gente pode perceber como é que vai se dar o andamento, a condução dessa investigação, né? É o que a gente sempre comenta e sempre comentou aqui no Jogo do Poder, no Ciência Política, sobre a possibilidade de não ocorrer de fato uma investigação, mas sim uma guerra de narrativas. E aí a gente já vê essa bagunça que está sendo feita hoje, já aconteceram aí como a Raniele trouxe brigas, discursos...